Nós já estamos de volta, estamos falando sobre a pesquisa Influências da Mídia na inserção da mulher no mercado informal de trabalho. Cidadania, mulher e trabalho. Quem vai fazer pergunta sobre a pesquisa agora é Edila Mar Rezende, que é presidente do Centro Popular da Mulher. Como você vê a autonomia das mulheres e a garantia dos seus direitos econômicos com a afirmação da cidadania sem a socialização das tarefas domésticas? Por favor, professora. Quando a mulher tem acesso ao trabalho, ela consegue reivindicar mais os seus direitos, ela consegue... E a mulher tem uma característica muito importante. Normalmente ela pensa muito nos filhos, mais do que os homens em geral. Então ela consegue trazer benefícios para ela mesma e para os filhos. Então quando a mulher tem acesso ao trabalho, a cidadania cresce, ela adquire uma nova feição para a mulher e para os filhos dessa mulher. Ok, vamos a mais uma pergunta. Na sua opinião, a mídia incentiva a mulher a empreender ou a consumir? Ok, por favor, Simone. A mídia incentiva a mulher a empreender e a consumir. As duas coisas. Mas na verdade, eu vou até pegar como gancho a pergunta anterior que falava de cidadania. E ao se falar de cidadania hoje, nós tínhamos uma concepção do que é cidadania e temos, obviamente, aquele conceito clássico do que é cidadania, dos direitos e deveres. Mas essa linguagem do que é cidadania hoje, narrada pela mídia, ela tem uma mudança muito grande. Então ser cidadão numa sociedade moderna pressupõe também a experiência do consumo. Então não se prevê hoje um cidadão ou ser cidadão se não for um ser cidadão consumindo. Então essa linguagem que a mídia passa, das mais variadas formas, é uma linguagem que vai incentivar o consumo sim, porque na verdade a própria mídia, ela nunca vai tentar satisfazer os seus desejos, mas ela vai, na verdade, criar desejos para que você possa consumir. A questão do empreendedorismo é exatamente para que você possa ter dinheiro para ser inserido neste mercado da compra. Então o ser empreendedor, ele nasce como uma consequência da necessidade do dinheiro, que a Ana Carolina colocou anteriormente na pergunta. Então primeiro existe, eu tenho a necessidade do consumo, só que para conquistar o consumo eu preciso de dinheiro. Se eu não consigo ter uma qualificação para ir para o mercado formal de trabalho buscar esse dinheiro, eu vou buscar esse dinheiro informalmente. Como é possível fazer pesquisa relacionada à mídia e cidadania na UFG? O que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. Projetos com bolsa, projetos sem bolsa, aqui tem o PIBIC, que é um projeto com bolsa, tem o projeto PIBIC, que é o voluntário, e tem projetos individuais, que se ele quiser, ele pode entrar no projeto de pesquisa dos professores e trabalhar ali individualmente. Para ele entrar no PIBIC ou no PIBIC, que são oficiais, é bom olhar os editais no site da PRPPG, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. De pós-Graduação a gente tem Estrito Censo e Lato Censo. O que é Estrito Censo? Estrito Censo é mestrado e doutorado. A gente só tem o mestrado por enquanto. Lato Censo são as especializações. Nós temos duas linhas de pesquisa. Temos Mídia e Cidadania e Mídia e Cultura. Na Mídia e Cidadania, qual que é a ideia? É estudar os processos sociopolíticos, as formas de intervenção, de compreensão desses movimentos sociais e de possíveis intervenções sociopolíticas. Enfim, ele trabalha mais relacionado com Mídia, Cultura e Política. Na Mídia e Política, a ideia é trabalhar os processos culturais no que se refere à diversidade cultural, à construção da hegemonia, à questão das diferenças culturais, à questão das identidades, e compreender como é que as nossas pesquisas podem até contribuir para uma sociedade um pouquinho mais harmônica na medida em que prevalece aqui o sentido de, além de compreender, de aceitação, de conhecimento e reconhecimento da necessidade dos outros como nossas próprias. No mestrado, você tem que ser diplomado em comunicação ou áreas afins. Em geral, nós fazemos a nossa seleção no começo do ano. Nesse ano, ela vai de 20 a 31 de janeiro. Bem, quero agora agradecer a participação de vocês duas e abrir um espaço para considerações finais, por favor. Olha, é sempre difícil trabalhar com cidadania. Cidadania é um conceito bem vasto, bem amplo, muito sutil e, muitas vezes, muito determinante na vida. Mas, ao mesmo tempo, também é um prazer. E, no caso, como nós trabalhamos principalmente com mulheres, há um processo de identificação do pesquisador com a pesquisada muito grande. Então, eu diria que é, apesar de todas as dificuldades, alguma coisa que nos gratifica muito. Nós tiramos desse processo de pesquisa uma grande satisfação e esperamos podê-lo repetir sempre. E, adicional a isso, também ficamos clientes da feira. Nossa próxima reivindicação é ter uma verba para ir lá consumir. Obrigado, professora Simone. Um prazer. Eu é que agradeço e deixo à disposição o livro, o blog, o vídeo e que, com a mesma alegria que nós tivemos de produzir esse material, que a sociedade possa se beneficiar desse trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Ok. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e pós-graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVR. Aqui mostramos que o conhecimento científico está, sim, ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana com mais Viver Ciência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho